Ganhar mais de um salário jogando o Mir de um jeito muito fácil, vou provar isso daqui pra vocês nesse vídeo, beleza? Salve, salve pessoal, o Beza Pipoco aqui, trazer pra vocês mais um vídeo de Mir4, dessa vez pessoal, como ganhar dinheiro no Mir4 de um jeito muito fácil, como ganhar mais do que um salário, né? A Mel tá brincando com a Rises aqui, mano, que é a gata, a Mel. Bom pessoal, vou mostrar pra vocês aqui de um jeito muito fácil, né? Lembrando pessoal que o Draco, né, que é a moeda do Mir4, ele deu uma queda, né, caiu assim bastante, porém, tem uma forte tendência de alta, né? E eu vou mostrar aqui tudo pra vocês, beleza? Pessoal, pra quem não conhece o Mir4, é um jogo NFT, um jogo totalmente grátis, e é um jogo MMORPG, né? Um jogo muito divertido, aonde que você consegue alcançar o nível que você precisa pra poder farmar a Dark Steel, né? O Aço Negro, que é a moeda principal do game, né? No caso aí, é o item que você mais usa pra poder deixar o seu personagem mais forte. Você depois do level 40, level 50, 60, você vai precisar muito de Dark Steel. Dessa forma, o pessoal acaba aqui mexendo com a economia do game, aonde muitos outros jogadores vão precisar dessa Dark Steel. Se você for um player que só quer farmar pra poder vender essa Dark Steel, você acaba se beneficiando porque tem outros players que querem deixar o seu personagem mais forte. E olha que tem vantagem de deixar o seu personagem mais forte, né? Além de conseguir jogar o jogo, alcançar novos níveis, alcançar novos locais, também participar de guerras, você também consegue farmar muito mais Dark Steel com o personagem mais forte. Então, pessoal, a Dark Steel, ela mexe totalmente com a economia do game e uma forma de conseguir vender ou comprar essa Dark Steel é com as Dracos. Você consegue pegar uma quantidade de Dark Steel, atualmente acho que é 104 mil, e transformar no token da empresa, né? Que faz o jogo aí, o Draco. E com essa Draco, você meio que consegue vender e comprar, né? Além do que hoje essa Draco é usada pra diversas outras coisas, como comprar itens x Draco. São itens do próprio jogo, que são itens muito mais fortes. Ou até pessoas conseguem fazer itens x Draco pra poder vender numa espécie de mercado. Tudo isso utilizando a moeda Draco. E pra você farmar Dark Steel, pessoal, você farma pelo jogo de diversas formas, né? Você consegue picaretar numa pedra, né? Ou seja, bem simples, né? Tem diversos locais que tem essa pedra pra você picaretar. Mas também, pessoal, você consegue farmar em missões diárias. E nesse vídeo aqui, eu vou explicar apenas numa questão de missão diária pra você conseguir aí um dinheiro jogando Mirform, beleza? Pra ser bem direto, pessoal, já estou aqui no Excel, fiz essa tabelinha aqui pra vocês. O pessoal aí que manja um pouco de Excel, já vai entender rapidinho. Mas, pessoal, eu vou tentar ser bem didático aqui pra quem não entende, beleza? O jogo, pessoal, permite você usar até 4 janelas simultâneas. Olha só, pessoal, eu estou aberto aqui o meu jogo, tá? Isso daqui são 2 janelas no Launcher do Mirform. O Launcher é esse daqui, tá? Então, ele permite 2 janelas, né? Também, pessoal, 1 janela na Steam. Então, no computador, você consegue ter 3 personagens simultâneos, mas também você consegue ter 1 quarto no celular. No caso aqui, pessoal, as contas que eu vou mostrar pra vocês é usando apenas 3 janelas. E aí, depois, é só você botar mais uma janela que é o celular, né? É que eu não jogo com o celular, né? Eu faço isso daqui com essas minhas 3 janelas. Então, aqui, pessoal, olha só. Eu coloquei aqui, nessa primeira coluna, os personagens. No caso aí, você teria que ter 12 personagens. Lembrando, pessoal, que pra você transformar Paço Negro, né? O Dark Steel em Draco, seu personagem tem que ser nível 40. Mas, calma lá, pessoal, que não é difícil pegar nível 40. Tem vídeo aqui no meu canal explicando aí como chegar ao nível 40, né? Um guia básico de iniciante. E, gente, como eu falei, o jogo é muito divertido, o jogo é legal. Com certeza, você vai querer pegar muito mais do que nível 40, né? Mas, aqui, no caso, pessoal, um exemplo, né? Que eu estou dando é a gente ter 12 personagens nível 40. Caramba, pipoco, 12 personagens? 12 personagens, pessoal. Mas, calma que vocês vão entender, beleza? No caso, pessoal, esses personagens, né? Eu não coloquei aqui, né? Mas, vai fazer só missão diária, tá bom? Só missão diária esses 12 personagens, tá bom? Então, pessoal, a gente vai ter 3 janelas simultâneas. Igual eu tenho aqui, né? Então, ó, personagem 1, 2 e 3. Vai fazer essas 30 mil Dark Steel, que são 10 missões diárias. Calma lá. São 10 missões diárias que você pode repeti-las 3 vezes, né? Então, você seleciona as 10 missões diárias que cada uma dá 1.000 Dark Steel. O seu personagem, de forma automática, vai fazer essas missões, tá? Você não precisa ficar ali. Basta você colocar, deixar lá no alto missão, né? E ele vai ficar fazendo pra você. Você pode estar fazendo outra coisa, né? Então, pessoal, vai levar cerca de 2 horas a 2 horas e meia pra poder fazer. Eu botei 2 horas aqui, pessoal, porque eu estou fazendo um exemplo de ter apenas a Arqueira, né? A Arqueira, pessoal, é a personagem que faz mais rápido essas missões, tá bom? Então, no caso, aí você teria 12 Arqueiras, né? Mas você pode fazer Maga também, que a Maga também faz rápido. Mas recomendo a Arqueira, tá bom, pessoal? A Arqueira é muito rápido, né? Estou colocando um exemplo aqui de 2 horas cada Arqueira aí pra poder completar todas as missões, né? Então, no caso, pessoal, seria o personagem 1, 2 e 3 de forma simultânea, né? Ao mesmo tempo aí, fazendo essas missões diárias, né? Cada uma dá 1.000 Dark Steel. Então, vai totalizar aí 30.000 Dark Steel cada um em 2 horas. E aí, depois dessas 2 horas, você coloca mais 3 personagens. Então, seria mais 4 horas de trabalho. Depois, mais 3 personagens. Então, seria 6 horas de trabalho. E depois, mais 3 personagens. Seria 8 horas de trabalho. Você colocaria ali os seus personagens para trabalhar pra você, sim, né? Isso que eu até comento com o limão, né? Então, eu falei assim, mano, vou colocar aqui meus personagens pra trabalhar pra mim, né? Então, você só depois de 2 horas ali, 2 horas e meia mais ou menos ali, você vai lá e recoloca os seus outros personagens para trabalhar, né? É o único trabalho que você vai ter, né? Porque, como eu falei, as missões são automáticas. Então, acho que deu pra entender aqui, né? E esses 12 personagens, então, iriam fazer 30.000 Dark Steel nessas missões diárias. Então, aqui vocês estão vendo, pessoal. Olha aqui que beleza, hein? Esse total. Seria o total de quê? O total de Dark Steel diária aí que os seus personagens iriam fazer. Seria 360.000. Esses 12 personagens, né? Em 8 horas diárias, pessoal, aí de trabalho deles, né? De forma automática, das missões, né? Como eu falei. 360.000 Dark Steel. Atualmente, pessoal, a troca de Dark Steel por Draco tá em média aí de 104.000 Dark Steel, tá bom? 104.000 Dark Steel é um Draco. Eu botei aqui 104.000. No caso aí, pessoal, a gente teria aí aproximadamente 3 Draco de forma diária, né? Deixa eu ver como é que ficou. Ah, tá. É, dá 3. Dá 3,5, né? Mas vamos arredondar aqui. 3. Lembrando, pessoal, que tem outras formas de você conseguir Draco conforme tá fazendo as missões. Mas eu não vou colocar aqui, não, tá? Vamos arredondar tudo aí pra ficar mais fácil. Então, a gente ia fazer, pessoal, 3 Dracos por dia, tá bom? Com esses 12 personagens. Então, no final ali, das 8 horas de dia trabalhada, você teria 3 Dracos, né? No mês, pessoal. No mês, né? Eu botei aí 30 dias, tá bom, pessoal? No mês, ó. 30 dias, né? Ah, mas o meu computador vai ficar 30 dias ligado. Sim, vai ficar 30 dias ligado, né? Tô colocando esse exemplo. Mas aí, você pode botar aí outro exemplo, né? 26 dias. Não vai depender de você. Lembrando, é automático, pessoal. Você só deixa fazendo lá, né? Eu tenho certeza que o seu computador fica uns 30 dias ligado na tua casa, tá bom? Não vem meter o louco aqui pra cima de mim, né? Que é, gato? Aqui, ó. O que eu falei, né? Ô, mano. Não posso fazer o vídeo. Voltando aqui, pessoal. Então, no caso aí, seria esses 30 dias vezes essas 3 Dracos, seria 104 Dracos por mês, né? Pessoal, aqui eu coloquei o valor da Draco, né? Em dólar. O valor de 2 dólar. Porém, pessoal, atualmente... Pera lá. Atualmente, pessoal, a Draco está em 0.51. Caraca. Pessoal, aconteceu algumas coisas, né? É sobre o valor da Draco. Tá, 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 tá oscilando, pessoal. Tá oscilando. Mas eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês. É, pera lá. Deixa eu pegar aqui. Que aí o pessoal fala, ah, Bipo, que você tá metendo a gente numa roubada e tal. Bom, pessoal, quem conhece aí criptomoedas sabe que esse mercado é maluco, né? Uma Bitcoin, pessoal, não custava nada. E hoje custa quanto? Pois é, mas calma lá, calma lá. Isso daqui, pessoal, lembrando que não é pra você ficar rico, né? Não é pra você servir como um trabalho. Vai depender de você. É mais uma renda extra, né? E também, pô, ganhar dinheiro jogando, né? Pessoal, olha só. Quando lançou a Draco, né? Ela lançou em 6.25 dólares, tá bom? Lançou aí em 6 dólar. E aí teve um pico, né? Um belo de um pico aqui de 27 dólar. Porque novidade, novidade, né? Tem muitas pessoas que querem especular o valor da moeda, compram bastante, né? Mas aí depois teve uma queda, olha só. Foi 5,40, caiu pra 1,90, 2. Aí, pum, caiu aqui pra baixo do 1, né? Ficou abaixo do 1 aqui durante um bom tempo. Chegou a bater 20 e poucos, né? As pessoas aqui deviam estar desesperadas, né? Ou nem tanto, porque o jogo era bem no início. Aí foi, foi, foi. Aí, de repente, teve uma alta aqui, pessoal. Olha só, de 7.85 dólares, né? Porque, pessoal, teve atualização no jogo. Mais pessoas começaram a fazer conteúdo, né? Começou a ter mais procura, mais pessoas jogaram, né? Então, foi tendo mais pessoas ali jogando e farmando e vendendo. E, bom, foi esses negócios que começou a acontecer. Se não me engano, por aqui que eu fiz o meu primeiro vídeo do Mir4, né? E aí, pessoal, depois teve uma estabilização da Draco por volta de 4 a 3 dólares, tá bom? 2,70, 3, 3,50, 3,70. Ficou bem estável, pessoal. Ali acima dos 2, tá bom? Acima dos 2 dólares. Tanto que aqui, pessoal, eu vou falar com meus amigos que o valor da Draco ainda falou até hoje, né? Eu acho que o valor da Draco ideal é de 3 a 4 dólares, né? Eu acredito que, em algum dia, né? Esse valor vai se estabilizar dessa forma. Lembrando, pessoal, que a Draco, ela é a moeda da empresa toda, né? Essa empresa, o Image, ela tem outros jogos. Ela vai fazer outros jogos até da sequência de Mir4, né? No caso, aí, a trilogia Mir. Então, pessoal, tem muito mais para acontecer nos jogos aí, nesse mundo de NFT, de jogo NFT. Por isso que eu acredito, né? Eu meio que penso a longo prazo, né? Então, eu acredito que sim, o valor da Draco deva se estabilizar acima dos 2 doll. E acredito que até 4 doll. Muito, eu acho que não, né? Mas ali, entre 3, 4 dólares é um valor ideal. Acredito que ali vai ficar esse valor da Draco. Porque, sim, demora para você pegar Draco, tá bom? É um negócio meio que trabalhoso, né? Tão simples assim, né? Até o exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Missão diária, 8 horas por dia. É alguma coisa, né, pessoal? Seu computador fica ligado, gasta energia. Bom, vocês sabem, né? Tá bom. Aí, ficou aqui nesses 4, 3, 4, 3. Aí, teve uma queda aqui, ó. Teve uma queda. E aí, ela vem caindo cada vez mais. E por quê, pessoal? Porque o jogo está com diversos bots, né? Tem muito bot farmando nos lugar. E a empresa, aos poucos, né? Vai meio que banindo, né? Já baniu quase 6 milhões de contas bots, né? Acho que algumas contas de pessoas vai nesse bolo aí. Mas, aos poucos, eu estou tentando resolver essa questão dos bots, né? E eu acredito que, em breve, eles vão resolver isso daí. Porque, realmente, precisa, né? Precisa resolver os bots. E o que está acontecendo? Bom, como botou algumas regras para você transformar a Dark Steel, né? Essas coisas. Está um pouco mais difícil aqui dos bots. E também os bots, eles estão sendo banidos, né? Então, quem está conseguindo aí, dono desses bots, pegar a DS, pegar a Dark Steel? Está pegando e já vendendo. Então, isso acaba aqui caindo o valor da Draco, né? Porque meio que você não segura um pouco ali a Draco para poder valorizar ela, né? Está pegando e vendendo, pegando e vendendo. E aí, bom, o preço despenca mesmo, né? Porém, pessoal, tem alta expectativa desse valor aumentar, né? Dessa Draco voltar a ter um valor ideal aí, né? Visto aqui no início, pessoal, que ela estava abaixo do 1, né? Do 1 doll aí. E, bom, subiu, né? Então, acredito que sim, vai subir. Até o exemplo que eu estou dando aqui para vocês, pessoal. É um exemplo não tão otimista assim, né? É um exemplo de 2 doll que, uma semana atrás, falava 2 doll, né? Então, um exemplo não tão otimista assim, né? Mas aí, depois a gente mostra aqui com um exemplo mais otimista. Bom, pessoal, então, vocês estão vendo aqui o valor da Draco em 2 doll. 104 dracos, né? Então, eu só multipliquei isso, né? 2 vezes 104. Dá um total de 207 dólares, né? E aí, eu botei aqui o valor, né? Dólar real. 5 e 60. É 5 e 60 aí, tá ok? Mas, na verdade, tá 5 e 65, né? Vamos deixar 5 e 60, né? Porque tem imposto. Pois é. Então, no caso aí, pessoal, 5 e 60 vezes 207 doll. Dá um total aí de 1.100, né? 1.163 reais, pessoal. Então, aqui resumindo, 1.163 reais. É com 12 personagens trabalhando para você. 8 horas por dia, né? Aí, botando 3 a cada 2 horas. E, como eu falei, missão automática, né? Ou ficar lá batendo, né? E tal, você... Ah, como assim missão automática, pipoco? Ah, e tal. Aqui, pessoal. O personagem fica sozinho aí batendo, né? Você seleciona as missões aqui, ó. Bota as missões que você quer aqui. Apartar aqui em jogar automático. Clica aqui. O bagulho vai. Sozinho. Você não tem que ficar olhando. Bota pote, pelo menos, né? Para não morrer. Então, pessoal, é muito simples, né? É muito fácil, né? A princípio, no início do jogo, eu fiz isso daqui, né? Tanto que eu estou com bastante Dark Steel. Mas, atualmente, eu faço de uma outra forma. Que depois eu até vou falar em outros vídeos, né? Mas, isso daqui é um exemplo de como você consegue ganhar no Mirfor. É muito mais do que um salário mínimo. Lembrando, pessoal, que eu estou usando aí uma expectativa de 2 dólares aí. Quando subir aí a Draco, né? Porém, eu acredito num pensamento mais otimista. Que possa chegar a 3 dólares. Então, você vai conseguir quase chegar a 2 mil reais, né? E, ah, mas se for atualmente, quanto que está? A gente viu por 1,50 mil. Aí dá pouco, né? 2,56 reais. Aí dá pouco. Mas, pessoal, como eu falei há uma semana atrás aí. Esse valor estava em 2. E a empresa, sim, vai fazer outras coisas. Vai melhorar isso, sim. Afinal de contas, tem que melhorar, né? Porque, como eu falei, pessoal. Não é uma questão de dinheiro, né? Ali, de ganhar dinheiro jogando, né? Mexe com toda a economia do jogo. Mexe com todo o estilo do jogo, né? E muitas coisas novas estão vindo no jogo. Coisas interessantes que vai usar a Draco, né? Então, eles precisam, sim, estabilizar esse valor. Precisa dar um jeito nesses bots aí. Porque, senão, vai complicar muito a questão do próprio jogo, né? Ali, questão de guerras. A questão dos personagens, das pessoas mais fortes, né? Dos tops. Bom, vamos ver como é que vai ficar, né? O videozinho era só para mostrar para vocês de um jeito mais simples. De um jeito mais fácil. Como conseguir um dinheiro aí jogando Mirfor. Lembrando, pessoal, que isso daqui é com 3 janelas, né? Se você botar mais uma aqui, no caso, seria o seu celular, né? Bom, você ia ganhar um pouco mais aí, né? Com certeza, né? Seria mais um personagem a cada 2 horas aí. Mais uma vez, não esquece, pessoal. Faz a queira, tá? Faz a queira que é mais rápido. Beleza? Pessoal, o videozinho é esse. Espero que, bom, vocês tenham entendido, tá bom? Tentei ser o mais didático possível aqui para vocês. Vai ter mais vídeos de como conseguir aí ganhar dinheiro com o Draco, né? Por que que eu mudei, né? Minha estratégia. Eu mudei, sim, minha estratégia. Eu vou explicar para vocês em outros vídeos. Mas eu espero aí que vocês joguem Mirfor. Não só pelo dinheiro, mas sim pelo jogo. Porque é um MMORPG. E eu, pô, adoro MMORPG. Estou muito feliz em voltar a jogar MMORPG. Porque é um dos tipos de jogos que eu mais gosto de jogar. E o jogo é bem divertido, sim. Estou até participando de guerra, né? Apesar que eu sou fraco, mas eu participei de guerra. Matei, matei uns caras, hein? Pois é, pessoal. Estou gostando bastante. Se você quiser, minhas lives é lá na Twitch. Twitch.tv. Aparece lá nas minhas lives. Deixa o like aí no vídeo, pessoal. Deixa o like aí para poder me ajudar. Compartilha com seus amigos aí para ajudar o Pipoco. Torne-se um Pipoquista. Se inscreve no canal. E é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu. Até a próxima e tchau. Fui.